Existe uma cidade Só se vendo que beleza Toda ela é moldurada Pela mão da natureza Quando o sol vai se escondendo No horizonte distante Ela é o mais belo cenário Do estado bandeirante Mairiporã, paraíso aqui na terra És um pedaço do céu Incrustado ao pé da serra Mairiporã, paraíso aqui na terra És um pedaço do céu Incrustado ao pé da serra Quando o gigante São Paulo Sai a procurar descanso Encontra em Mairiporã Sua sombra, seus remanços A serra da mantiqueira Apontando pro infinito Parece o marco sagrado Daquele solo bendito Mairiporã, paraíso aqui na terra És um pedaço do céu Incrustado ao pé da serra Mairiporã, paraíso aqui na terra És um pedaço do céu Incrustado ao pé da serra Mairiporã, paraíso aqui na terra 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 Mãe de porão, paraíso aqui na terra És um pedaço do céu encrustado ao pé da seda Mãe de porão, paraíso aqui na terra És um pedaço do céu encrustado ao pé da seda Mãe de porão Mãe de porão